Dudu, invadiram o barraco ali, não sei se você viu, mano. E eu preciso colocar a música, pera aí que eu tô todo... Qual aí, Mark? Ah, você tá na jogo dos caras, mano! Ai, 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 vontade de ir nesse bot cedo. Nem precisa, que meu time é muito bom. Nem precisa. Vou só aclinar pra cima. E aí, Edu, já é agora? Brota, 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 esquiparonga, esquiparonga, esquiparonga. Tô indo, 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 tô indo. Tá wave, velho. Tô aqui, tô aqui. Valeu, ômega, brigadão pelos seus dois meses com a gente aí também, meu lindo. Só agradece a bombinha. Nossa, teve teu TP aqui, velho, que isso? Cara tryhard, mano. Caralho, uma máquina, mano, pera aí. Quer matar de novo? Posso ir? Não, 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 ainda não, ainda não. Agora pode. Tem que bater, Dudu. Cortado, acabou o jogo dele, velho. Acabou. Valeu, Marquinhos, pelo sub. O Marquinhos pediu aqui, ô Dudu, pra eu poder smitar pelo private. Valeu, Marquinhos. Só bobo, pai, seja bem-vindo aí, meu príncipe. Bora, Dari, bora, Dari. Macha na boneca, Dudu, macha na boneca. O E dela me deu 140, cada um, bora, tá certo, véi? Cada um, cada um. Então ela me deu 4Q, 4E, deu tudo isso. Ou seja, 4 segundos ela me deu e cá, véi. Bota aí, dder, 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 dder. Aguenta aí, guenta aí, guenta aí. Meu silence não deixou de fazer a parada que ele queria. Caralho, essa medically não tá puta, mano. Esse cara, velho. Ele tá muito puto. Tá puta pra caralho, cara. Ô, se a caça ré for bater na torre, eu pego nível 6 em um minion. Ah, ela não vai bater. Não, ela vai, não vai, não vai. Nossa, senão ela morria. Acho que mesmo se tu gank aí, a gente mata ela, não é o orno do Bota-Ferra? É você sacar seu pé aí? É porque você ia pegar tudo a wave, tá ligado? E eu ia perder meu XP, velho. Então eu nem vou aí, não. E aí, galera, de quem vai ser esse arauto? Eu do Recarim, abre uma aposta aí, duvido que dá tempo. Olha, fodeu. Não consigo ver esse arauto sendo meu, eu não consigo. Ó, é meu, Dudu. Ih, é nosso. É seu, todo seu, Martins. Descama, porra do bagulho do Fabrício. Mas vai nesse daí, viu, não, Dudu? Vamos, 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 vamos. Ó! Recarim, tiver aqui, fodeu, velho. Eu tô enfrentando um aqui. Morreu não, pai. Ah, Dudu, para com esse aí, mano. Cria vergonha na cara. Estura! Vira nela, vira nela! Ela tem ulti! Ela tem ulti! Não, não tem, não, tem, não, tem, não, 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 não. Sai, sai. Ai, te malungou aqui, velho. TP! Nossa, o cara deu um... Eu sou mais você, Martins, eu sou mais você. Caralho, que dano, velho. Nossa, bateu bastante mesmo, bateu gostoso ainda. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Fio, cuidado, que... Sai, filho! Sai, seus demônios! Ó, o set tava tosso, pode criá-lo aí. Ele já tá criando. Tubitu tá na escura. Escura, 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 escura. Obrigado não pelo apurbo, pai. Não, não tem como ser no escuro. Nossa, eu larguei? Tinha um arde, ele tinha um arde. Nem está bom, tá bom. E um TP aqui, ó. Ó, eu vou tepar também, velho. Caralho, eu acertei o time certinho do TP do cara. Tá bom, tá bom. Cachofo, tá bom. Cachofo, tá bom. Eu vou, eu vou, anyway, eu vou. Aham, cê quer ir? Quer ir, quer ir, quer ir? Bora, 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 bora. Calma, calma, calma. Vou entrar dentro do pitch, vou entrar dentro do pitch. Eles não sabem que eu tô no pitch, eles não sabem que eu tô no pitch. Sabe sim. Vem, 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 vem. Tive que usar as ondas, vai, 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 vai. Caralho, tutu! Salva eu, pai, salva eu! Eu não mereço correr, eu não mereço! Um, dois, três e... Uh, uh! Bora, paizão. Caralho, nossa, essa foi Pog. Mano, ainda bem que eu usei zonas, galera, e não fiquei apertando W, tá ligado? Caralho, que pica, véi, cê é louco. Ah, galera, vem com nós, vem com nós, família. Mandar um vem com nós ali. Compensei a passar da merda que eu fiz, aí? Deu bom, hein? Não sei, véi. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Ó, bora, bora, bora. Deixa a colher, tá? Baut! Eu quero aqui, eu quero aqui, eu quero aqui. Minha mulher disse que não gosta que eu use perfume, porque gosta mais do meu cheiro natural. Bravo, DK Scott, aquele cheirão de subaco mesmo, né? Aquele CCzão torando, aquela caatinga, né? Brincadeira, pai, mas é coisa linda, é isso aí mesmo. Eu também tenho um cheirinho natural gostoso. Tá ligado? Um cheirinho azedo, assim, um sorzinho, um negocinho assim. Mas é um cheirinho gostoso, né? Vou ou não vou, Dudu? Não, acho que não, véi. Já foi, foda-se. Poucas. Vai dar ruim, porque eu tô sem zonas, eu vou morrer. Mas se vocês fizerem a história... Olha esse silence aí, então, Cassiopeia, olha esse silence aí. Eu vou atrás desse putaquinho, Zé. Fiz louco. Caralho, pegou mesmo, hein, mano? Caralho, pegou firme, véi. Mano, eu tenho uma pergunta aí. Que esses dias aí aconteceu comigo, mano? Pô, já aconteceu de vocês estarem na rua e dar aquela vontade de coçar o cu, véi? Nunca deu essa vontade de vir na rua, véi. Eu já tive, véi. Recentemente, inclusive. Você tava no meio da rua e aí deu coceiro? Como é que é? No meio da rua deu vontade de coçar a bunda, véi. Ixi, é oxiúris isso aí, Dudu. É o quê? Oxiúris, é, em verdade. Pô, gente, o que é isso? Ah, eu não sei exatamente o que é, mas é um negócio que dá no cu aí, mano, em específico. Como assim, véi? Você que tá com o seu cu sujo aí. É, sei lá. Mas, véi, nunca teve vontade de coçar a bunda, véi? Ah, já, tá ligado. Uai, véi. Vai lavar a bunda, mano, que é lá, ó. Não, a pergunta não é necessariamente essa. Todo mundo já teve essa vontade, mas vocês coçaram o cu ou como é que é? Tipo, você tá em público, você não pode ir no banheiro, véi. Deu aquela disfarçada, como é que é, véi? Cu é um negócio engraçado, né, mano? Todo mundo tem um cuzinho, né, mano? Engraçado, né? Um cuzinho, um cuzinho legalzinho, pra tadinho. E aí 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 E aí